Uma prece é oração Um choro, uma canção Tu és mar e o tempestade Alegria e saudade Em teu manto claridade És a estrela de luz Que na vida me conduz Raios que são clarear Lágrimas que são o mar Onde meu fogo vai banhar Grácia plena tu Dominus tecum Senhora meu viver Dona do meu ser Mãe de água e mar Amar-te é poder ver Meus raios em ti Quero naufragar A vida fez de nós Ao ouvirmos tua voz Tudo aquilo que sois O antes e depois De um amor que se fez em dois Saber do que está para vir Tudo por viver Fazer a tristeza sorrir E sempre te agradecer Grácia plena tu Dominus tecum Senhora meu viver Dona do meu ser Mãe de água e mar Amar-te é poder ver Meus raios em ti Quero naufragar Grácia a tu Amar-te é poder ver Senhora meu viver Dona do meu ser Mãe de água e mar Amar-te é poder ver Meus raios em ti Quero naufragar Grácia plena tu Grácia plena Amar-te é poder ver Amar-te é poder ver Amar-te é poder ver